E então, você é uma pessoa otimista? Ah, Tati, não vem com esse papo pra mim de novo, não. Essa coisa de otimismo é aquela gente que fica achando que só de mentalizar coisas positivas vão acontecer na sua vida. Calma, pode ser que tenha mais informações bacanas pra você a respeito desse assunto, hein? Mas antes, bora pra vinheta. Otimismo. O ingrediente é importante pra você conseguir recursos psicológicos pra que você possa continuar e encontrar soluções onde todo mundo tá vendo ameaça. É isso mesmo. A pessoa otimista, ela é uma pessoa mais pra frentex. Uma pessoa otimista é uma pessoa que não tem medo, que ela acredita que as coisas vão dar certo e na maioria das vezes as coisas dão certo mesmo pras pessoas que são otimistas. Sabe por quê? Porque o otimista, enquanto todo mundo tá vendo um problema, tá vendo uma ameaça, ele está vendo soluções. Ele está vendo oportunidades. O otimista é diferente daquela pessoa, uhul, tudo vai dar certo, Tati, vamos lá. Ah, eu acredito. Não, calma, calma. Essa pessoa é uma pessoa entusiasmada, às vezes até exageradamente entusiasmada. Otimista não tem a ver com entusiasmo. Otimista tem a ver com a crença de que vai dar certo. E quando a gente acredita fielmente que algo vai dar certo, existe uma possibilidade muito grande de realmente aquilo dar certo. Olha que coisa interessante. Ontem eu fui visitar a minha família, meu pai e minha irmã. Eu sou nascida na cidade de Jaú. Hoje eu moro em Bauru, viajo pra caramba pra um monte de lugar legal, pra trabalho principalmente. Mas eu tenho, né, o meu pezinho ali, né, o meu pezinho vermelho ali na cidade de Jaú. E ontem eu fui visitá-los porque a minha irmã, ela teve um AVC. Ela é mais nova que eu e aconteceu N coisas e ela sofreu um AVC. E nós ficamos extremamente preocupados e eu fui até Jaú pra ver como ela estava, se ela estava precisando de alguma coisa e acabei almoçando com o meu pai. Meu pai, seu Souza, eu posso chamar que é aquela pessoa anti-otimista. Como assim, tá, de anti-otimismo? O seu Souza, até em coisas maravilhosas, ele consegue ver a parte mais difícil. Tudo tem uma vírgula e um mais. É, Tati, não se eu vejo como você está se desenvolvendo, você está realizando o seu sonho, mas você trabalha muito, Tati. Uma hora isso vai acontecer com você também, hein? Olha lá, a minha irmã que estava doente, precisando de apoio, ele falou assim, toma cuidado porque a próxima vai ser você. Falei, como assim, pai? Calma. Seu Souza é aquele tipo de pessoa que fala assim, que tem todos os recursos, uma pessoa inteligente, mas ele sempre olha o lado mais vazio do copo. Eu falo, seu Souza, você precisa mudar essa forma sua de enxergar o mundo. Isso deixa tudo muito mais difícil para o senhor, isso deixa tudo mais pesado. Mas ele não consegue compreender o que eu estou dizendo para ele. Por que, Tati, que o seu Souza não consegue ter essa compreensão? Porque ele se acostumou a ter um mindset, que a gente chama de mindset fixo. Aquele mindset onde a gente utiliza, inclusive existe um livro muito bacana que trata esse conceito de mindset fixo e mindset de crescimento. Pessoas otimistas naturalmente desenvolvem ou desenvolveram o mindset de crescimento, utilizam ele com mais frequência. Mas todos nós temos um pouquinho de mindset fixo também. Tudo bem? Não é só o mindset de crescimento, não. Algumas coisas acontecem na nossa vida e pum! Aí o mindset fixo, ele acaba sobressaindo ao de crescimento, porque eles são situacionais. Mas o seu Souza passou muitos, 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 muitos anos utilizando apenas o mindset fixo. Então, quando ele precisa utilizar o de crescimento, quando ele precisa deste recurso um pouco mais otimista para lidar com as situações, ele não consegue acessar. Ah, Tati, mas é porque ele não quer ver, mas é porque realmente ele é uma pessoa pessimista e olha a parte ruim de todo. Não! Ninguém escolhe ser pessimista. Presta atenção comigo! Porque da mesma forma que eu tenho um seu Souza na minha vida, você pode ter um seu Souza na sua também, hein? Então, presta bem atenção a isso que eu estou te dizendo. Não! A pessoa não escolhe ver o lado mais vazio do copo. Ela só consegue ver o lado mais vazio do copo. E ela só conseguindo ver o lado mais vazio do copo, tudo aquilo que transcende aquele campo de visão que ela está vendo, não faz sentido para ela. É isso mesmo. A questão da nossa conversa aqui é a seguinte. Eu nunca vou conseguir fazer com o seu Souza, vejo o copo mais, o lado mais cheio do copo, se o seu Souza, por ele, não escolher fazer isso. Tati, mas ele passou tantos anos olhando o lado mais vazio do copo. Como assim ele pode olhar o lado mais cheio se ele quiser? Sim, tudo é uma questão de hábito, de escolha e de hábito. Se você é uma pessoa que pelo hábito acaba enxergando o lado mais, a parte mais baixa do copo, mais ou menos cheio, mais ou menos vazio, pode ser que você desenvolveu no mundo da vida esse hábito, que pode ser modificado. Mas ele não é modificado assim com um toque de mágica, Tati. Faço aqui uma coisa para que o meu mindset saia de ser fixo, deixe de ser fixo e faça ser de crescimento. Eu gostaria muito, porque eu ia aplicar isso com o seu Souza no mesmo segundo. Mas eu não tenho esse superpoder. Por mais que eu deseje, eu não tenho esse superpoder. Ninguém tem esse superpoder. Porque a esse superpoder nós damos o nome de livre-arbítrio. É isso mesmo. Quando nós fomos criados no meu mundo, tá gente? No meu mundo, no fantástico mundo da Tati, tá bom? Essa piada é para pouco. Somente para quem tem mais de 40 anos vai saber o que significa isso. Mas no fantástico mundo da Tati, ela acredita que quando ela foi criada, quando Deus a criou, Ele deixou para ela vários dons, vários talentos. E Ele disse que estaria com ela em todo momento que ela precisasse. Mas existia algo que nem Ele, com toda soberania, com todo poder, poderia modificar se a Tati escolhesse coisas necessariamente não positivas para a sua vida. Porque junto com todos esses dons, esses talentos, Deus entregou para a Tati juntinho lá, o Liviar Bíblia. E o Tati disse, Tati, eu não vou poder fazer escolhas por você. As escolhas, eu deixo sobre a sua responsabilidade. E preste atenção. Porque junto com as escolhas, Tati, vão vir as consequências positivas e negativas. Que vão ser também totalmente de responsabilidade sua. Podemos combinar assim? Então, no meu fantástico mundo de Bob, conversando com Deus antes de encarnar aqui para a Terra, eu disse, sim, Deus, pode confiar em mim. Eu vou ter somente escolhas positivas que vão ajudar a minha vida e ajudar a vida das outras pessoas. Deus olhando com toda aquela sabedoria dEle. Deve ter olhado para mim e falando, hum, hum, sei, Tati. Bom, estamos acordados, certo? Liviar Bíblia, donzinho para você. Consequências positivas e negativas totalmente de responsabilidade sua. Vá, Tati. Faça a sua vida acontecer lá na Terra. Eu acredito no fantástico mundo de Bob da Tati. No fantástico mundo da Tati. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, a gente olha sempre quando nós queremos orientar alguém, quando nós queremos dar um conselho, quando nós queremos ajudar alguém, a gente não precisa, não pode esquecer que essa pessoa, ela sempre vai ter acesso ao livre-arbítrio. Ou seja, vai fazer sentido aquele conselho, aquela orientação, aquela ajuda, se a pessoa quiser. Se ela não quiser, se ela não estiver preparada para isso, não vai adiantar você continuar falando, fazendo, orando, culpando, cobrando, porque tudo isso depende única e exclusivamente dela. Tati, mas se a gente não pode mudar a outra pessoa, esse podcast que está falando sobre otimismo, vale de que para a gente, hein? Olha, se você pensou isso, existe uma grande probabilidade que você está utilizando muito mais o mindset fixo do que o de crescimento, hein? Porque, ao compartilhar este conteúdo com você, eu deixo para você a opção para que você passe na sua vida. Será que você está escolhendo enxergar o lado mais vazio do copo ou o lado mais cheio do copo? Será que você está acostumado a enxergar o lado mais vazio do copo ou o lado mais cheio? Os problemas ou as oportunidades? Quem será que você tem sido na vida das outras pessoas? Será que você tem sido aquela pessoa que, quando alguém fala, nossa, você não sabe, eu comprei um carro! E aí você fala assim, é, toma cuidado, hein? Se o mercado não está fácil para você não se endividar e depois ficar com problema financeiro, hein? Ou, de repente, alguém chegou feliz da vida, nossa, amiga, você não sabe, encontrei agora aquele bofe perfeito que eu tenho certeza absoluta que vai dar em casamento. Aí você fala assim, ah, quantas vezes você já me falou isso, hein? E você sempre se relaciona com o pilantra, depois você sempre fica com o coração rasgado ali, nada dá certo para você, hein? Cuidado com esses caras que são todos perfeitinhos aí. Será que você tem sido sem querer essa pessoa na vida de outras pessoas também? Que olha o lado mais vazio do copo? Tati, eu não sei que tipo de pessoa eu estou sendo para as outras pessoas. Então, vamos fazer um combinado? Preste atenção, preste atenção neste momento. Que tipo de conselhos, que tipo de conversas você está tendo com as pessoas? Se são conversas mais otimistas ou se são conversas mais pessimistas? Se são conversas impulsionadoras? É isso aí, tá? Ah, te encontrou? Vai lá, acredite, se cuide, se proteja, mas se você está acreditando que vai dar certo, eu quero acreditar muito por você e vou ficar na torcida para que dê certo também. Ou eu estou sendo essa pessoa otimista na vida das pessoas à minha volta? Importante. Dentro de todas essas reflexões que a gente está sendo convidado, né? Hoje, né? 28ª mensagem, né? Então, o 28º podcast que a gente está gravando e disponibilizando para vocês será que essas mensagens de alguma forma têm surtido efeito na sua vida? Porque se você ouve a mensagem mas nada modifica na sua vida tem algum problema aí tem algum problema de atitude aí alguma coisa precisa ser diferente nesse seu processo de realmente agir de uma forma proativa positiva para você transformar a sua vida e consequentemente os seus resultados. Essas mensagens elas têm um único objetivo transformar o seu Souza jamais só se o seu Souza tivesse ouvido esse meu podcast e deixado a ficha cair e falado assim ai, é verdade poxa eu ando vendo apenas o lado negativo das coisas isso não faz sentido mais eu quero uma vida diferente eu quero uma vida mais leve eu vou me esforçar a partir de agora para ver apenas o lado positivo das coisas só conseguiria transformar os seus Souza se essa ficha tivesse caído a partir de uma mensagem que ele pudesse ter ouvido de mim ou de qualquer outra pessoa a gente não tem o superpoder de mudar infelizmente a vida de ninguém mas a gente tem o superpoder de questionar de inspirar de direcionar de fazer de plantar a sementinha para que algo possa ser de bom acontecer de bom e eu espero que eu esteja sendo esse semeador essa semeadora na sua vida você é você mesmo que está ouvindo esse podcast e para que a gente possa semear na vida de mais pessoas meu pedido para você compartilha este episódio com muita gente principalmente aquelas que você está acostumado mesmo como uma indireta sabe você está acostumado a compartilhar algo legal e a pessoa já vem com aquela parte mais negativa de ah dá muito cuidado pode ser que não seja assim mesmo então compartilha com uma indiretinha aí o podcast para ela vai que este esta mensagem é exatamente o que ela estava precisando ouvir para que ela por livre arbítrio escolha olhar o mundo perceber as coisas de uma forma diferente espero que tenha feito sentido para você esse nosso podcast fica por aí porque tem muita mensagem bacana saindo do forno sendo preparada com muito carinho para você nos vemos no nosso próximo episódio tchau tchau tchau